O que silencio? Na hora que eu consegui o perfeito Então vamo... Vamo começar com o coach de scout E aí? Vai ser o Paula com o help do front do Orixin Dando coach de scout Então é com vocês aí Certo Quer começar falando Paula? Pode começar, não tem problema Bem gente Primeiro de tudo boa noite Boa noite Na ajuda do coaching aqui de scout A questão é que O scout é uma das classes que eu diria que é Uma das mais simples de você começar jogando Apesar de ser uma das mais difíceis de você Aprender a realmente utilizar a mira dela Tão efetivamente No ataque vocês podem No ataque O principal coisa que o scout faz é ficar no carro A habilidade dele de levar o carro com x2 Faz com que o scout e o engine sejam as melhores classes Para empurrarem Então O time pode avançar sem ter muito problema Com isso Tipo A grande vantagem do scout pro time dele na hora do ataque É ajudar a empurrar sem ter que Enfraquecer o flanco Ou a linha de ataque Geralmente Basicamente O caminho que vocês vão fazer vai ser exatamente O do carro Pelo trilho por baixo do carro Por baixo do túnel, perdão E as armas geralmente recomendadas Que eu diria Principalmente na HL são o leite Que o Aristine ta usando O Sentiment também seria uma boa Apesar de Em questão de preferência Eu prefiro a Boston Bastard E como o Paula ta usando aqui é a Winger Que faz com que você possa pular mais alto E tenha mais acessibilidade Boa E Mas sim É Eu uso o set normal Default Sim Continue É Ele é bom Cara Na moralzinha Todo set no TF2 é bom Só que todas as armas tem o diferencial de que Elas são bem situacionais Do mesmo jeito que a Winger que o Paula ta utilizando Ele consegue usar de uma boa forma Porque ele tem O costume de usar ela Eu por exemplo uso a Boston Basher pra alcançar altitude É Não mas calma A Winger é secundária né Vamos por ai Sim É A Boston Basher Ainda posso usar a Boston Basher Eu to usando a placa só pra brincar aqui Mas Eu O meu loadout que eu uso no CX6 É Esse daqui Que é o Scatter Gun A Winger E a Boston Basher Que não trocou E não ta trocando Enfim Mas você acha a Winger viável pra um duelo de scout? Sim Com certeza Porque a Winger eu não uso muito como dano Mas como mobilidade Eu uso muito o jump adicional Que é essa altura que tu pula mais com a Winger Eu posso subir em lugares que Que com a Sem a Winger eu tenho que dar muita volta Eu perco muito tempo pra subir nos lugares Sabe? Sim Esses pulinhos fáceis aqui com a Winger Dá pra fazer sem Mas fica muito mais difícil sabe? Fica muito mais demorado E Fica previsível né? Quando tu ta sem Certas ocasiões assim Que tu pode usar esse pulo Sem que o Outro time assim Espere mesmo sabe? Por mais Estúpido que seja o pulo Seja só passar por cima de alguém E atirar nele Alguma coisa assim Que eu faço muito De usar em Um lugar imprevisto Essa altura isso não é tudo bastante Muito O Eu dou 5 tiros sem que carregar E a pistola normal tem 12 Só que a Winger dá um daninho a mais né? Um pouquinho a mais Tipo Bem pouquinho de dano a mais a cada tiro Então 15% Pra mim que não uso tanto a pistola como algo pra matar Pra dar dano Pra mim é mais viável usar esse daqui porque eu gosto da mobilidade Sabe? É preferência claro Sim Mas eu gosto mesmo da Winger No Highlander Eu acho que eu Nem chego a usar esse daqui porque eu uso muito leite pra ajudar o time né? Então Sei lá Como eu não uso tanto e no Highlander não tem Não precisa tanto da mobilidade Porque eu vou ficar em volta do carrinho sempre O máximo que eu vou pular é Nessas pedrinhas aqui sabe? Pra tentar matar alguma coisa no flanco às vezes Eu até uso leite assim e tento lembrar de usar né? Porque é uma coisa que eu não to acostumado Mas Essa coisa era bem preferencial eu acho Bem Sim é uma coisa que varia de pessoa pra pessoa É A primária eu diria que é a mesma coisa Tipo Depende muito do seu foco no time Você pode usar a Forest of Nature pra poder empurrar as pessoas Pode usar a Scatter Gun normal pra você conseguir ir num duelo melhor Se você quiser se focar muito mais na questão de dar dano Do que realmente de disposicionar o adversário Ahn E a Shortstop Ela é boa pelo range Mas não tão... Ah Shortstop é ruim E ponto É Ela não é muito utilizada por ninguém Ela não é boa Ela não é uma arma boa na minha opinião Nenhum sentido sabe? Nenhum sentido ela vai ser melhor que a Scatter Gun Ou que a FAN É É Em questão de secundária Uma que eu realmente recomendo bastante que as pessoas não utilizam tanto E que ela precisa até de bastante habilidade pra usar é o Cutela Que combada com o Boston Basher o dano é insano né? Com o Sandment disso É com o Sandment perdão Que é o João Peçeno né? Sim Tipo A questão da bola do Sandment já dando o stand já é uma coisa que pode... Ahn Redefinir a... A questão de uma briga Pra um mid em algum mapa de simples CP Ou então pra poder avançar num choke de PL Faz um combo em mim E aí quando você tá com o Cutela você pega mais uns 180 de dano Nossa É ele dá crítico Eu perdi 200 de vida 150 praticamente Nossa Sem contar que o stand O Sandment ajuda na entrada do upper também Sim Exato Eles vão soltar críticos e você pode pegar e jogar no Sandment no Demon A gente trava tudo em No médico É? Joga no médico e ele puxa a Madigan pra cima e não cura ninguém Sim O Boston Basher que é a melee que eu mais gosto do Scout Ahn Teoricamente tem 3 utilizações Uma seria pra deixar o inimigo sangrando Tipo quando você dá um golpe nele Ele vai ficar sangrando por um tempo Não é um dano tão... Ahn Gigantesco Mas ele ajuda por exemplo a encontrar spies Ou simplesmente A ser chato Com o inimigo Então você vai dando dano no cara Ele fica sangrando Ahn Você pode utilizar ela pra Formar upper Já que Você pode ficar Se atacando Quando você erra o inimigo Você acaba Se acertando e sangrando Se o médico estiver te curando Se você estiver abaixo do seu HP inteiro Ahn O... Basicamente o upper dele vai Vai carregar muito mais rápido Enquanto ele tá carregando o que? Uns 2% Por segundo aqui Toda vez que eu me machuco Vai uns 2.5 2.7 Por segundo A porcentagem Isso é um método Que é conhecido como Farmar upper Entre os jogadores É isso É isso É muito feito no 6x6 Porque Principalmente Quem fica com o médico Geralmente é o soldier Soldier de demo Só que se eles forem carregar uber Primeiro que o demo vai ter que tirar as traps Pra carregar uber Então o demo nunca carrega E soldier até dá pra carregar Só que gasta munição Então pra economizar a munição Vai com o scout Fica um scout junto carregando uber E é isso Sim, exato Essa técnica de farmar uber Consegue ajudar muito Porque Você consegue carregar um uber Eu diria que uns 20 segundos antes do adversário Se você estiver farmando desde os 0% E a terceira utilização Que é a que eu mais gosto Do Boston Bastard É pra você conseguir altitude É... Ela é meio pouco utilizada Pelo fato de dar dano em si mesmo Mas você consegue pegar uma... Uma questão de... Ah... Como pode dizer Uma acessibilidade muito mais fácil Com esse pulo duplo Que você não consegue normalmente Com o scout Só que eu diria que ele... Esse pulo só tem vantagem Pra tipo Duas coisas Uma delas Que eu já utilizei Em alguns bits HL Mas eu nunca realmente utilizei Em um jogo É quando eu estou saindo Do respawn Na defesa E o time adversário Capturou o primeiro ponto Quando ele capturou o primeiro ponto Tem esse segundo O sentry vai estar ali em cima Geralmente Que é onde o engine vai colocar E pra acessar mais rápido Lá Eu pego Eu dou o pulo duplo Então eu consigo chegar Tem um dispenser Tem um médico Ele me cura E fica bem mais fácil Pra eu poder checar o flanco Já que esse é o trabalho Do scout na defesa Falando nisso Tipo O ataque é bem básico Você avança junto com O carro O scout O engine E o resto do time vai avançar sozinho Nos momentos em que tiver um choke Que tiver uma sentry Você não tem que ficar empurrando o carro Por exemplo A sentry está lá em cima E você está no ataque E o carro está bem aqui Claro Você pode chegar atrás do carro E ficar tentando empurrar Mas não vai ser tão efetivo Pelo fato Que quando os times deles saírem Eles vão ter visão direta de você Aqui debaixo E ali de cima Você vai receber dano na sentry De um jeito ou de outro Então uma coisa que Eu particularmente faço De scout Eu deixo o carro aí E eu venho pro flanco Pra essa área aqui Do prédio Digamos assim O combo geralmente Vem por essa escada Ou então vem aqui por baixo E eu de scout sempre pego O caminho contrário deles Se eles vão por aqui Eu venho pela parte de trás E eu fico checando toda essa área Eu não coloco muita cara Porque eles tem vantagem de altura Então um soldier pode spamar E dar muito dano Mas basicamente Checar Se tem alguém atrás Que pode chegar Chegar aqui nas costas Do seu time E levar o seu médico Ou qualquer coisa do tipo Você simplesmente avisar pros caras Não precisa nem sequer tipo Matar ou coisa do gênero Você chega e fala Tem um cara no flanco Alguém me ajuda Tem um cara no flanco Eu tô recuando E aqui também tem que cuidar Do sniper né Nessa região Que é uma boa O que que eu tenho Com o flanco dos dois É o scout basicamente É o tapa-buraca O ratinho do time Sabe Se ele não tá empurrando o carrinho Ele tá tapando o buraco Em algum lugar Tá tentando abrir caminho Por outro sabe E é basicamente isso Ele vai Tentar fazer O que for possível Sabe Enquanto não der Pra empurrar o carrinho Vai tentar passar por trás Vai tentar matar alguém Porque se o scout matou Uma pessoa Já é uma vantagem Sabe Porque não é esperado O scout matar alguém Uma das coisas que o scout pode fazer Quando o carrinho tá trancado É spy check Que ele é uma Pode não parecer É uma excelente Mas ele é uma boa classe Pra se fazer spy check A velocidade do scout Junto com o dano Que ele pode dar A uma distância Razoável Tipo a uma pequena distância É excelente pra dar spy check Principalmente pelo fato de no No HL O principal O principal relógio Que o spy utiliza É justamente o inviswatch Então a partir do momento Você dá um tiro nele e aparece Você consegue manter facilmente A concentração Pra perseguir ele Ele vai com o tempo Prendendo os spots Que o spy pode se esconder Que nem como Exato O sniper pode estar aqui O spy vai estar aqui Ou aqui Você pode vir Dar um tiro Dar outro tiro aqui Sim E só uma vez O que vocês falaram Do scout no carrinho Eu lembro do Vox Ou do Celo falando Relativo ao engenheiro É Pra sempre manter o olho No carro Porque quando ele for Começar a voltar Pra você nem que precise Se matar Encoste no carro Pra ele não voltar Uhum Qualquer Qualquer avanço do carro Qualquer momento Em que ele não está voltando É basicamente Um segundo a mais Pro seu time É um segundo Que você não vai ter Que empurrar aquilo ali E querendo ou não Um segundo pode Pode em alguma situação Definir a vitória de um jogo É Se a gente tava no treino A gente perdeu por um segundo Sim Então tipo O carro tá aqui na frente Tem a Sentry lá em cima Ele tá voltando Você chega e empurra ele um pouco Pra ele não ficar voltando É só dar um toquezinho É E ele acabar vindo pro ponto anterior O scout é o cara Que vai ter que se focar no carro Você vai ter que se focar em Prestar atenção Se ele tá voltando ou não E Ajudar ele a avançar Sempre que possível Uma arma pra usar Outra arma é o Bonk Isso no ataque, claro Aqui ó O Bonk Essa bebidinha aqui ó Na Sentry O Bonk Atomic Punch É que você pode usar pra atrapalhar É uma outra select secundária Que você pode utilizar tanto pra Eu gosto bastante de usar ela pra checar, cara Eu pego ou entro na Eu uso o Bonk Eu dou uma olhada Tipo Sem ter nenhum Sabe Sem ter nenhum problema de morrer e dar pique pros caras Coloca a cara Veja se tá o combo Veja se eles tem Uber Ou simplesmente se tem uma Sentry E aí volta Você vai tá ali Invulnerável Durante os Eu creio que são uns 8 segundos mais ou menos Tipo a duração de um Uber praticamente E o outro time não vai ter que fazer nada O máximo que eles podem fazer pra parar você usando um bot É o Pyro tá dando Uber Então Ele raramente vai conseguir fazer realmente uma coisa Muito efetiva Fora isso você vai tá distraindo E essa é uma coisa muito importante que um Scout pode fazer Quando ele distrai o combo adversário Ou simplesmente distrai qualquer classe deles Especialmente o Pyro Principalmente um Pyro que tá na defesa O combo tem um Um espaço muito grande pra poder avançar Então tipo o Pyro tá lá dando a Blast No Scout Que tá de bom O combo pode chegar por trás Derrubar a Sentry Então matar o Pyro E aí matar o combo adversário Surpreendeu Sabe É uma coisa que Eu diria que o Scout é uma classe Que ajuda a combar junto com o outro também Porque Como o Paulo falou Ele é bem tapa-buraco Ele vai e ajuda as outras classes Ele pode Completar o dano do Soldier também Uhum Ele pode completar o dano do Soldier Ele pode fechar o Flanco Junto com Com o Soldier Também Que o Soldier Ele pode tanto ficar no Flanco Ele pode avançar direto Junto com o Combo Uhum O Scout empurra o carro O Scout pode dar dano Mas ele não é tão efetivo no HL quanto ele é no 6x6 Em questão de tipo ser uma classe que Que dá Uhum Quantidades insanas de dano E tenha liberdade Eu poder ir pra lá e pra cá Porque no HL querendo ou não Tipo vão ter mais classes Então vão ter mais gente Olhando no Flanco E vai ter uma centre Pra você se preocupar É que raramente você vê no 6x6 Ah então Ah então tipo Sim Então É uma coisa que tem que se preocupar bastante E agora só Isso tudo é No payload no caso Sim Isso só no payload Não vai ter Centro level 3 Eu sinto que Pode falar Bom Não pode falar Eu sinto que a classe que mais muda do 6x6 Pra Pro Highlander É a Scout Eu concordo Porque Cara No 6x6 O meu estilo de jogo basicamente É ver quem tá vivo no outro time E trabalhar nisso sabe Por exemplo Se eu vejo que um homer lá no outro time tá morto e tal Eu sei que eu posso avançar mais pelo Flanco Pra ser mais agressivo com o meu time Por um lado sabe Só que se no Highlander morre um Pyro Morre um Demo Morre Sei lá Um homer também Um Soldier assim Tipo Ainda vai ter o Heavy protegendo o médico Ainda vai ter a Sentry lá sabe Então não tem como fazer a mesma coisa Sim É impossível Então o que tem que fazer é ver uma abertura Chamar atenção Quando teu time for entrar tu pula de outro lado Tenta matar alguém Empurra o carrinho Ou então E E uma dica que se aplica a todas as classes do jogo É tipo Deem o máximo de dano que vocês puderem Tipo Se você tá nesse ponto aqui próximo Segundo ponto Tem um Sniper do outro lado O simples fato de você ficar espumando o tiro nele Dando 3 de dano Você já vai tá ajudando Me atrapalha Você vai Você vai pegar e vai atrapalhar a concentração dele Porque ele vai tá recebendo dano A mira dele vai tá aqui balançando Ele não vai conseguir mirar Fora isso Você vai tá diminuindo a HP dele Se ele chega a 102 de HP Ou menos do que isso Um Spike poderia tá por exemplo Do outro lado ali Pode facilmente dar um HS nele de Ambassador E por aí vai Então qualquer quantidade de dano Ajuda Não importa tipo Se você acertou um midshot Fudido que você deu 100 de dano Ou um tiro que deu 30 Ou o quanto for Sempre vai ajudar E principalmente no HL em que todas as classes Dependem uma das outras E meio que isso foi tipo A parte mais focada ao scout no ataque A questão do bonk e tudo mais O King of the Hill também Ele pode dar aquele 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 sabe Aquela tocadinha no ponto Já é suficiente pra por exemplo Fazer o time avançar O time adversário avançar É É você pode Tirar ele Botar uma Que a gente chama de botar uma pressão no ponto É distração Uhum Ah tem um cara no ponto O Demo pode vir botar a cara E o seu sniper matar ele por exemplo Sim Ah Tinha Ah Acho que o Mik tinha feito uma pergunta Sobre em que ocasião Ah Em qual ocasião A scattergun default é boa E em qual ela é ruim Tipo A Acho que comparando com a fan mesmo né Hum Eu não sei responder isso aí pra ela Hum Eu A fan é É ajudar em jumps Cara Sim A fan tem A fan tem duas utilidades Ela ajuda no jump Você pode dar um jump a mais E você pode empurrar as pessoas pra longe Que isso pode ser bom Ou ruim Tipo dependendo da situação em que você tá Por exemplo O Heavy tá avançando na direção De sei lá O seu médico O seu médico acabou de te buffar Você tem 185 de HP E você pode correr na cara do Heavy Então você vai lá dar um tiro nele Ele sai voando O seu médico pode correr Isso é bom É uma coisa que eu vi Uma coisa que eu vi relativa a fan É uma estratégia de um De um scout Acho que da Platinum Da UGC Em Upward De que ele atrai Ele atrai Ele no ataque Ele atrai O pyro adversário O flanco adversário Lá pra direita Né? Próximo respawn Do time dele E joga eles Ele atrai eles de pistola Puxa a fan E joga eles pra Pro penhasco É bem Interessante E funciona Ela é boa e corre Porque você vai dar um pouco mais de dano É Dá pra usar qualquer arma De maneira criativa Mas cara Eu te diria Eu te digo tipo Sem a menor dúvida De que a Scatter Gun É a arma mais balanceada Em questão de tipo Sinceramente Em qualquer situação Ela vai ser boa Ela vai ser tipo Ela é basicamente A arma que você pode utilizar Em qualquer Momento em que você tá em dúvida De qual arma Que você pode utilizar Ah eu uso a Force of Nature E Scatter Gun Eu uso Scatter Gun Mas a Force of Nature Você pode ser criativo com ela Você pode utilizar ela De uma maneira Boa Sabe? Pra ajudar o seu time Mas ela pode também Atrapalhar Em questão de Às vezes o seu time Tá focando uma classe Você joga ela pra longe E o cara Se dá mal Atrapalha bastante A mira Por exemplo Eu como rei Eu tô focando em alguém Tem um scout de fã em mim Me dá um tiro Eu me perco totalmente Tá ligado? É É A propósito Então o scout aumenta incrivelmente a velocidade dele E ela aumenta o dano também? Ou simplesmente a velocidade? Ela diminui o dano Ela é uma arma mais utilizada pra ser irritante Do que realmente Pra ser efetiva Pra mim tá bugando tudo Tipo A questão da Babyface Blaster É que toda vez que o cara vai tá correndo rápido Você não consegue acertar ele direito Ah Ele vai tá numa velocidade que você não é acostumado a ver E sei lá Mas fora isso A questão do strengthzinho De um lado pro outro Que geralmente os scouts fazem Se tu faz num duelo Ou sei lá Simplesmente quando ele tá atirando A Babyface Blaster Acaba atrapalhando muito a sua mira Com a velocidade dele Então Ela 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 é útil Mas muito Extremamente situacional É pra você pegar e pensar Eu tenho que chegar rápido num ponto E ser bem irritante É A A A soda Popper Ela é outra arma muito boa Só que Também muito situacional Ela pode ser facilmente substituída pela Winger Ou Boston Basher Porque os pulos a mais dela Que ela dá toda vez que tá carregada Não são lá tão super efetivos Pra você alcançar os cantos E fora o número de Tiros reduzidos Não ajuda tanto Vindo pra scout na defesa Geralmente o trabalho dele É bem diferente do scout de ataque Enquanto o ataque tá concentrado em empurrar o carro O de defesa Na maioria das vezes Mas não sempre Tá concentrado em proteger o flanco Tá concentrado em olhar e tipo Ver o que vem Checar se tem um spy vindo Encontrar o spy Então Muitas coisas que eu vejo Principalmente em King of the Hill É o scout ficando com o combo Principalmente próximo ao médico E fazendo spy check junto com o pyro Isso faz com que tipo A defesa do combo Seja incrivelmente maior E é uma coisa que Facilmente deixa o spy irritado É uma boa classe também pra Travar o soldier né O jump do soldier Sim Com certeza É muito usado no x6 Nos mids É o chamado Deny Quando um soldier pula E você atira nele no ar Quando o seu tiro Não é 100% preciso Mas basicamente você dá um tiro nele Que quase todas as suas pellets Que são essas Pequenas coisinhas Que saem voando E fazem essa marquinha Quando a maioria delas pega O soldier vai parar no ar Com o impacto do tiro Você consegue dar um Deny nele pra lá? Você pula mais 100% Espera ai Vai Mais rápido Ó É basicamente Aí o soldier não tem como se mover Porque A força do tiro acaba parando ele Aí empurra Pera que agora eu vou morrer E Em questão de loadouts pra defesa É a mesma coisa do ataque As armas são bem situacionais E Se você não se sente confortável Jogando com uma arma ou outra Eu diria pra usar A um loadout padrão Ou o que você acha mais Fácil de jogar Ou mais Comfortável Pra você Negócio criativo também E Sim Cara Quanto mais criativo você é Mais você Surpreende o time adversário E menos eles sabem reagir contra O seu tipo de jogada Então Com mais Toda tentativa vale a De loadout Sim Vai tentar Sendman tá dando agora Vou trocar pra Putaco Nunca vale a pena Você ficar Tentando Bater na mesma tecla E não tá dando certo Por exemplo Sei lá Você pega O sendman você não tá acertando Nenhuma bola Não vale a pena Você ficar com 15 de HP a menos Que parece pouco Tipo Ah são só 15 para 125 Mas É uma coisa que influencia Não vale a pena Ficar com menos 15 de HP Pra Pra tentar acertar a bola E não conseguir Cutela Mesma coisa Vale muito mais a pena Ter uma pistola Como secundária Ou o leite Que pode ajudar o seu time E o leite É muito Muito efetivo E fora isso A própria winger Que o Power já utilizou Também Mostra se ele tinha Agora Agora que eu sei Eu acho que Uma coisa que Que dá pra gente falar também É bom pra soldier É É É sobre a cura Quando que o scout pega Pega a cura com o médico Quando não pega Porque scout Querendo ou não Como ele é uma classe do flanco Ele Não deveria pegar a cura Deveria deixar pras classes mais importantes Que seria soldier Demo Heavy Sabe Que precisam mais dessa cura Sim E fora isso Toda vez que ele sai pra pegar a cura Deixa o flanco aberto Sim Se não tiver comunicação com o time Então eu acho que Acho que foi rápido Que nem o necro disse É então Vamos lembrar de ontem Da questão do crit heel Procurem um médico Se vocês puderem Peguem a vida Até ficar cheio E procurem ele Pra ele dar aquele tapinha De um segundo Sabe Que vai te deixar Completamente bufado Sabe É Uma coisa que vocês podem utilizar Bastante Nesse flanco aqui Da defesa por exemplo É que tem HP ali atrás E aqui na frente Cada um desses HP Se cura 50% Do HP de vocês E como Tem 125 de HP É muito fácil Você se curar Então você pega Vem aqui Ou pegou o HP Sei lá Você levou um rocket Pegou o HP ali E tá tranquilo E fora isso Subindo aqui Vai ter um dispenser Provavelmente Nessa área aqui de cima Ou O médico vai Te curar Se você tiver muito Machucado E ele não tiver Nenhuma outra prioridade Pra curar antes Porque querendo ou não Tem essa prioridade De quais classes Precisam do rio Antes E o scout Ele não é uma classe Descartável Mas ele não é uma classe De grande prioridade Na questão dessa hierarquia De curas E eu acho importante Falar que Abusem do buff Se eu sou um scout Se eu sou um scout Que tô no flanco E eu vejo outro scout Que não tá buffado Porque dá pra ver As partículas do buff Dá pra ver aquele Símbolo assim Por fora do corpo Do cara Que ele tá buffado Dá pra ver assim De longinho até Quando eu vejo Que o outro scout Que tá na minha frente Tá sem E eu tô com buff Tô com 150 de vida 170 Sei lá Alguma coisa assim Dá uns tiros Se tu deu mais de 60 de dano Tu vai matar ele Se conseguiu dar dano Nele rápido Ele vai ter que recuar E tu já ganhou aquela parte Do mapa Tentem abusar um pouco disso Mas lembrem Que ele pode não estar sozinho E coisas assim Assim como vocês Não devem estar sozinhos Uma coisa importante Para todas as classes É que você tem que saber Ser agressivo E ao mesmo tempo saber Quando recuar Qualquer classe Tipo Saibam as suas limitações Basicamente é isso E eu acho que Isso cobre tudo Pra 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 PL Agora a gente deveria ir Pra King of the Hill 5CP E tal Tu quer trocar de mapa Ou não precisa? Eu acho que seria uma boa Trocar pra King of the Hill Dá pra utilizar pra Exemplificar também No 5CP Escolhe Escolhe Eu espero que Eu quero que você fale um pouco mais Porque No King of the Hill É um pouco mais focado a DM Do que Realmente É Podicionamento A King of the Hill É É Mapa de Flanco Vamos dizer assim Que o Flanco vai Passear mais Sabe? Porque como não tem É que Eu não sei dizer É que O choke no meio aqui Eles são abertos Sabe? Não tem exatamente um choke Pra Que o scout não pode passar Sabe? Se o time inimigo Tá cuidando de um lado Sabe que o outro lado Vai estar aberto Sabe? Não tem como fechar um lado Tão forte Que Que tu não vai conseguir passar Sabe? Eu acho que Esse mapa principalmente É ridículo O que o scout pode fazer Sabe? Sempre vai achar um furo São várias entradas Pro meio São uma lá em cima Outra aqui embaixo Outra aqui embaixo E outra pelo outro lado Sabe? São 4 entradas Pra um ponto Então Tu consegue achar um furo Tu consegue pular Junto com o teu soldier Pra matar Conseguir um pick Sabe? Uma kill fácil E sei lá De ataque Eu acho que Tu tem que trabalhar muito Com o teu time Tu não pode ser o primeiro a sair Sim Pra não morrer direto Não ser um a menos No teu time Mas Pode falar Mas eu só queria dizer Que tipo Uma coisa que você citou aí Que eu queria A incrementar É na questão De trabalhar com o time Quase que Precisa quase que uma Sincronização aqui Não literalmente Tipo os dois atacarem Ao mesmo tempo Mas por exemplo Você é um scout Tem uma mini center O seu soldier Ou seu demo vai lá E tem que tirar ela antes Se você avançar E tem uma mini center E você viu que tem ela Não importa o HP Que o cara tá aqui Avançando Sei lá Ele tá recuando Um scout deles Com 20 de HP E o médico deles Tá começando a curar o cara E você pensa Não, eu posso matar ele Eu posso dar um tiro E matar ele Tem uma mini center daquele outro lado A mini center atirando em você Vai dar muito mais dano Do que você indo pra cima dele Então a questão da limitação Esse mapa Ele é muito Muito bom pra scout Principalmente pelo fato de que Se você tiver uma mira boa Você vai brilhar aqui Mas em questão de Ao mesmo tempo Ela pode fazer você Afundar muito fácil Se você não tomar cuidado Uma pergunta que veio aqui Que eu acho que é bom A gente linkar Alguma classe em específico Para o scout focar no COT Eu acho que Classe Não necessariamente Porque É óbvio que tu vai querer matar O médico sempre Vai querer matar o demo Vai tentar matar o heavy Se puder Se ele estiver distraído E conseguir pular em cima dele Tu vai querer matar essas classes importantes Como qualquer outra classe Sim Enfim Eu acho que o foco geral É do time De matar as classes Mas uma coisa Que o scout tem que ser Muito cauteloso É em quem focar Em determinada hora Porque Tu tem que Focar em quem não Tá sendo curado Se essa pessoa Tá sendo curada Desiste Vai achar quem tá longe Do médico E não tem chance De receber cura Se os caras estão entrando Lá pela direita Com o médico Tu vê que a cura deles Tá lá na direita Tu vê que o médico Tá passando por lá Tá vendo o raiozinho de cura dele Tá Deixa Comunica pro teu time Eles vão spamar E tu vai focar em quem tá no outro lado Pega o teu buff E vê se tem alguém Se estendendo demais Do time deles Vê se tem alguém Fora de posição E assim que tu vai abrindo caminho Tu é o rato do time Que vai abrir esse caminho Se tu vê um end sozinho aqui Pode até ter uma mini sentry aqui Tu consegue matar ele Chama teu soldier Que tá passeando pelo mapa ali Ele destrói a sentry E tu pode passar por trás E tu pode pegar o end de novo no spawn Tu pode distrair Fazer o outro time olhar pra ti E assim vai, sabe? Tu tem que prestar muita atenção Em onde tá a cura do outro time Isso tanto no Highlander Como no 6x6 É assim que eu jogo, sabe? No 6x6 Eu presto atenção onde tá a cura E aí eu abro os piques, sabe? Que nem eu tinha falado Tá, morreu um scout lá no outro time O flanco deles tá mais fraco Então eu vou trabalhar mais no flanco, sabe? Vou chamar meu time Pra trabalhar um pouquinho mais comigo Aí a gente abre caminho lá E... E assim vai, sabe? No 6x6, claro Mas no Highlander Eu acho que eu já joguei de scout aqui Nesse mapa E eu lembro que eu fiz exatamente isso, sabe? Eu vi o time lá do outro lado Matavam o Pyro que tava perdido aqui Matavam alguém que tava perdido Alguém que tava saindo do spawn Pra pegar essa vidinha aqui Eu matava E ia abrindo espaço, sabe? Ia pulando, distraindo Chamando atenção Uma hora os caras Tavam distraindo lá na direita Eu conseguia pegar o médico, sabe? E tu vai sendo esse rato Tenta não morrer Tenta ficar vivo Tenta chamar atenção Exato E... 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 Uma coisa que eu queria adicionar aqui É que... Em scout você também tem que ter uma noção de... O seguinte Já que você tá trabalhando com um time Você é... Passa de uma classe de ataque Pra uma classe meio que de suporte Eu diria no HL Porque você tá ajudando todo mundo Do... Do jeito que você pode Ah... Se o time deles tem o controle do ponto E eles estão extremamente... Sei lá... Avançados Eles tem vantagem de umber Tudo é deles O seu time vai tá recuado O que você faz? Você não vai... Você vai tentar não dar pique pra eles Pra eles não avançarem O seu sniper geralmente vai tá aqui em cima Nessa área Ou então aqui do lado no deck Ou embaixo Não importa Você vai tentar ajudar ele Você vai tentar proteger o cara Ou simplesmente vigiar as costas dele Vigiar quem é que vai pular em cima dele Porque toda vez que ele vai tá com scope Ele vai ter uma noção de um círculo só na frente dele Essa parte toda ao redor da tela dele Ele não vai ter visão E pode facilmente morrer com isso E uma pique de sniper Quando os caras tem vantagem É uma coisa que tipo Afeta muito Na questão de poder avançar ou não Eles vão poder avançar com tudo pra cima de você E nesse mapa sniper é uma classe muito importante E fora isso Uma combada que eu diria que Ninguém presta muita atenção Mas vale muito a pena E as vezes acontece até indiretamente É demo e scout O demo tá aqui atrás junto com o médico Atrás dessa pedra Ele se tomando na direção do combo deles Ou sei lá Os caras tão no mid aqui capturando E o demo chega e spama Não tem uma minicenter pra poder te parar Você tem a total vantagem de poder chegar aqui e dar dano Ele deu dano em todo mundo Você chega e finaliza Ó, eu tô tentando mostrar aqui de demo Fica na minha frente Tipo, é bem visível esse zoneamento que o scout faz, sabe? Ele vai empurrando junto com o demo, sabe? O demo vai spamando por cima do scout E o scout vai apertando o W, vai dando tiro E vai empurrando, sabe? Então, isso é muito feito Tanto no Highland quanto no 6x6 De usar essa velocidade, essa mobilidade do scout Essa capacidade dele que tem de desviar do spam De, enfim, penetrar no time mesmo, sabe? Então, falando em demo Então, falando em demo Vocês acham que é Quem no demo deve Quer dizer, o scout deve focar no No page Ahn Cara, eu Eu diria que não existe muita questão de foco de classe no scout Mas sim foco de área Ahn Uma coisa que eu vejo muito o scout fazer E que eu faço de scout Eu venho justamente pelo flanco O combo foi pelo morro Eu venho pelo lado contrário deles Eu fico vigiando essa parte aqui da conexão Pra que ninguém passe E o Spy não passe Normalmente o W, né? Gosto de vir Porque ele vem e bota a minicentre aqui E daí ele tenta passar por aqui junto com o scout Exato Então, tipo, fica de olho aqui Não avança muito Se avançar aqui dentro Pode facilmente ser morto pelo soldier ou demo Às vezes o soldier ele faz o rollout avançado Que ele quer cair direto aqui, ó Sim Então, tipo, o que acontece? Você pode vir aqui e dar o deny Que a gente explicou É, o que acontece? Pra virar aqui um pouco o mouse E... E... E aquela coisa, né? Como é que vocês vão falar pra um scout no mid focar no demo no primeiro mid? Se o demo tá vindo por essa colina aqui e o scout tá lá dos lados, sabe? Até o scout chegar aqui ele já morreu pra alguma coisa que veio da direita, sabe? Mas no... Não tem como seguir uma regra universal, sabe? Claro... Mas no... Os demo eles costumam vir mais por aqui, ó Pô, tanto faz, mas tipo, não é lei, sabe? Não é lei chegar aqui, não é... Não tem como ter uma lei pra seguir no mid, sabe? Ah não, o scout vai focar no demo... É, o demo vai tá recuado, não tem como você cruzar o mid pra poder pegar o demo dos caras E ele simplesmente manda ela pra longe Se você tem chance de matar ela, você mata Se você tem noção de vai matar ela, você mata Se você simplesmente tá brigando com um scout aqui e você vê que ou não vai matar ele Ou simplesmente não vale a pena você avançar porque você vai ser morto por um companheiro de time dele Não avança, só avisa pro seu time Uhum E sempre presta atenção nas causas do seu time, tipo, tal classe tá miado Só onde ele tá miado, você pega, vê que tem um espaço pra pular em cima dele, você não vai morrer com isso Ou, sei lá, a pick vale a pena você morrer junto, por exemplo, um médico miado e você sabe que pode matar ele, mas vai morrer Vai em cima Você é uma classe que pode facilmente finalizar qualquer outra Porque você tem alta mobilidade, o pulo duplo vai te ajudar a alcançar cantos que nenhuma classe consegue alcançar Geralmente, principalmente King of the Hill, então É isso Às vezes aquele 3 de daninho lá no médico atravessando o mapa Pra matar ele E eu acho que no CP Mais alguma coisa? No CP, na questão do CP, eu acho que não tem muita diferença, né? Ah, a questão do CP Em CP o scout ele é bem mais defensivo O CP ele é basicamente uma mistura do King of the Hill com o payload, eu diria É um scout que fica no flanco, mas ele é muito efetivo lá Ele dá muito dano e ele tem mais espaço pelo fato do mapa ser maior e ser menos linear Como não vai ser um mapa que tem só um ponto no meio e tá todo mundo se concentrando aqui Ou um payload que tem um trilho que todo mundo vai seguir aquilo, sabe? O scout brilha muito mais no 5 CP, na minha opinião Tipo Ele consegue fazer muito mais coisas e dar muito mais dano No geral, sabe? Mas é bem o básico do payload Ele vai ficar no flanco Ele vai segurar E se ele viu que tem um cara vindo ou tem, sei lá O flanco dele está invadindo pelo seu flanco Você chega e você não peita os caras Você recua, avança Avisa pro seu time Fala com o seu soldier Com o demo que for Eles se reposicionarem E vai... E aí que você peita os caras Eu diria que é só isso É Eu acho que o importante é lembrar que Eu acho que todos nesses três dias agora de aula, de aulão, enfim Tá sendo falado em todas as classes que é importante comunicar, né? É importante falar onde que eles estão, é importante Porque essa informação é usada por todo mundo, sabe? É uma informação pra todo mundo E como tu conseguir falar, tu tem que dar a tua informação que tu puder, sabe? E é isso que é o jogo, sabe? O jogo é baseado nisso É Uma coisa que é importante saber sempre é que informação é tipo a melhor arma Você sabendo onde é que tá uma classe, você sabe facilmente reagir contra ela Você não vai ser surpreendido por um soldier atrás ou... Não sei, um spy que apareceu do nada e conseguiu pegar o seu time quando tá distraído A questão do HL é trabalho em equipe, cara Trabalho em equipe é o que vai fazer ganhar E todo mundo tem que colaborar nessa parte E eu diria que seria isso pra Scout Pau ou a Orixin e você vai adicionar mais alguma coisa? É, eu acho que... Alguém tem alguma pergunta pra fazer? Alguma coisa? Não sei Acho que é isso Vou tentar Bicho, eu fico muito me explicando É que o Scout basicamente é o rato, né? É o ratinho do time É Ele vai fazer um trabalho sujo E vai ser aquele rato Cara, é só ter a imagem mental de um rato Aquele bicho assim Feio pra caralho E vai ser aquilo Vê qualquer buraco ele entra É, exatamente E não vai conseguir matar ele se não pegar rápido sabe? Então não adianta O Scout É por aí mesmo E a galera nova Que tá com medo de Um pouco de medo de começar O Scout é uma boa Pra você começar jogando na L A classe mais versátil E é que tipo Se você Se você tá tendo problemas de Scout Fica recuado E fica defendendo Você vai ser útil pro seu time Do mesmo jeito Se você tivesse avançado Dando Dando loucamente neles Tipo O Scout Ele é útil em todas as posições Então Pra quem tá começando Querendo ter uma noção básica Do jogo Ou então simplesmente Tá tipo Não tá se sentindo seguro Com as outras classes Começa de Scout Você consegue contribuir muito pro seu time Vai ter uma noção De comunicação Vai ter uma noção De Em que cantos ficar Justamente porque Toda vez que seu combo for pra um lado Você vai pro lado contrário deles E sim a pata pode trocar Então Sem perguntas Doido Eu tenho uma pergunta Sim Diga É O Scout Ele pode levar até quantos de dano Até ele Tem que recuar Cara eu acho que O seguro É Tu perdeu o buff Recua sabe Ficou com 100 de HP Isso daí é um Um midshot Ou uma rocket De perto Tu morre sabe É Claro Tu não precisa ficar aquele Scout desesperado Não posso morrer Meu Deus Se tu pode matar É óbvio que tu não vai recuar Sabe Então Eu Pelo menos no 6x6 Eu procuro não avançar mais Se eu to com Menos De um Scout buffado Sabe Se eu to com menos de 125 Eu não vou avançar sabe Eu posso até manter minha posição Mas avançar Nem pensar sabe A não ser que eu saiba Que o time tem vantagem mesmo De novo É Por mais que eu não tenha falado ontem Quando a gente ta falando de médico É Eu acho que De experiência própria É bem interessante o Scout prestar atenção É Se por exemplo o médico ta passando do lado daquele health pack E ele ta meado Etc É As vezes você pegar o HP do médico Na frente dele Não é a melhor opção E Logo é 4 na real Exato E as vezes a coisa mais simples a se fazer Por exemplo em Badwater Que a gente faz muito aqui no segundo ponto principalmente É o Scout parar num canto seguro Chama médico E eu jogo uma crossbow nele Acho que é mais rápido até A gente pode finalizar Scout então Uhum Mais nenhuma pergunta? Eu tenho uma pergunta Diga É Em relação a Scatter Gun A soda paupera é melhor ou pior? Ah Cara Qualquer arma comparada a qualquer arma não tem melhor ou pior É não existe melhor ou pior assim no TF2 Cara Tem a questão de Tem a questão de qual seria melhor pra situação e qual você se sente melhor jogando É É isso que eu queria dizer mesmo Uhum Por exemplo Uma coisa que eu sempre digo é que se você tem dúvida de qual arma utilizar Utilize a padrão Eu tenho essa política pelo fato de Elas são as mais básicas Elas não tem pontos positivos ou negativos Elas são a essência da classe Então tipo Você vai poder usar ela o máximo possível Mas se você Se você vê que tem alguma chance de utilizar efetivamente a soda pauper Ah Não tem nenhum problema usar ela Ao invés de usar Scatter Gun Sabe Mas tem que ter Tem que ter noção de que tipo Você vai ter 4 tiros a menos Você só vai ter 2 tiros A A A questão da recarga Acaba aqui atrapalhando um pouco Pra Ir num 1 contra 1 por exemplo Mas em questão de vantagem Quando eu tiver cheio Você vai poder pular infinitamente praticamente E você vai alcançar cantos muito mais facilmente Só que É Só que a A desvantagem dela É que tipo Esse efeito de poder dar vários pulos Principalmente por exemplo Em Badwater Que não tem cantos tão Difíciles de alcançar Você pode Facilmente substituir Com uma Winger Ou Boston Basher Às vezes até mesmo Uma Force of Nature E essas armas podem ser mais efetivas Combadas com Scatter Gun Ou então A Force of Nature Que eu diria tipo Na minha opinião Isso não é uma verdade absoluta Claro Seria melhor do que A Seria melhor do que A